Vamos ao vivo com o Gabriel Almeida. Lá na GO 080, um caminhão pegou fogo e ele está lá e acompanha todas as informações para trazer para a gente. Gabriel, bom dia para você, meu querido. O que aconteceu aí, hein? Oi, Manu. Bom dia para você também. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Olha, esse caminhão aqui pegou fogo por volta de uma e meia da manhã, né, desta quarta-feira na madrugada, desta quinta-feira na verdade. Nós estamos aqui na GO 080, a mais ou menos seis quilômetros do posto da Polícia Rodoviária Estadual, sentido a capital do estado. Aqui onde nós estamos é um local de muito movimento, muita gente sai da capital com sentido a cidade de Nerópolis e passa por aqui. Segundo informações aqui do Corpo de Bombeiros, o motorista desse caminhão disse que o incêndio teria começado em uma das rodas e depois partiu ali para as outras rodas e tomou conta de toda essa carga, desse baú, desse caminhão. A cabine não foi afetada, o motorista conseguiu retirar a cabine aqui e chegou mais para frente para evitar que essas chamas, então, alcançassem a cabine do caminhão. Aqui dentro desse baú tinham vários objetos, remédios, cestas básicas, tinha freezer, material de construção, ou seja, era uma carga mista, Manu, que saiu da capital do estado e tinha destino à cidade de Palmas, no Tocantins. Tudo foi perdido. A gente repara que agora, nesse momento, o Corpo de Bombeiros faz ali o rescaldo. Eles estão em cima do caminhão baú e agora eles estão fazendo ali a retirada desses objetos, desta carga que ficou toda queimada, para evitar que esse fogo volte. Ali mais atrás, a gente consegue observar também, não sei se dá para mostrar na imagem, mas tem chamas ainda. Então, assim que o Corpo de Bombeiros, os militares vão mexendo ali nessa carga, eles vão percebendo que o fogo vai se reacendendo. E por isso é importante que eles façam esse trabalho chamado de rescaldo, que é retirar toda essa carga que foi parcialmente queimada, porque embaixo ainda pega fogo. A fumaça aqui sai e atrapalha, inclusive, a visibilidade dos motoristas que passam pela GO. A pista está parcialmente interditada no sentido Goiânia-Nerópolis. A Polícia Rodoviária Estadual está aqui. E a informação que eu tenho, Manu, é que essa pista ficou completamente interditada por volta de 2 horas da manhã até as 6 horas. Mais ou menos 4 horas e meia essa pista ficou interditada e fez um congestionamento gigante, de cerca de 50 quilômetros, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. Nós vamos seguindo, acompanhando aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros. São mais ou menos 9 militares que estão aqui no local fazendo esse trabalho de rescaldo agora. Eles já conseguiram controlar as chamas aqui deste caminhão. E agora a gente acompanha. Daqui a pouquinho, Manu, eu vou voltar com as informações já com o Corpo de Bombeiros. Nós vamos, inclusive, seguir acompanhando aqui, porque a gente traz daqui a pouco novas informações para o pessoal que está acompanhando em casa. Volto com você aí, Manu. Obrigada, Gabriel, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás-no-Ar. Então, deste caminhão que pegou fogo na 080, né, que é uma rodovia que liga a cidade de Nerópolis, por exemplo, né, entre outras cidades. Ô, Gabriel, você falou que a rodovia teve que ser interditada, né, por um tempo, totalmente interditada a esse lado da pista. E aí era o sentido Goiânia-Nerópolis. No começo da manhã, nós temos normalmente um movimento mais intenso para quem vem para a Goiânia, né, das cidades do interior para quem vem para a Goiânia. Se tivesse sido no sentido contrário, provavelmente o congestionamento teria sido muito maior do que foi, né, como o Gabriel disse para a gente, mas agora já está liberada, tá, gente? A rodovia, não totalmente, não com as duas pistas liberadas, mas sim com uma pista liberada. E a gente viu nas imagens que não tem tanto movimento. Agora é só esse trabalho de rescaldo aí do Corpo de Bombeiros mesmo. Obrigada, Gabriel, mais uma vez.